O censo agropecuário seja realizado a cada cinco anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, julgou extinta a pedição em que um cidadão propôs a ação popular pedindo o afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de suas funções. No processo, o cidadão também solicitou que fosse declarado nulo o ato que admitiu o pedido de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a Suprema Corte não tem competência para apreciar o pedido popular.